Boa tarde amigos do Youtube, diretamente aqui de Sorocaba Esta ideia eu quero passar para os meus amigos do SAI Sobre a lagoa da Vila Formosa Para que nós tenhamos uma água mais limpa Esses dias morreram 40 kg de peixes, né? E isso pode dar hepatite nos pescadores que ficam lá, né? Não é época de Piracema Vai entrar em fevereiro agora, Piracema, se eu não me engano Então o pessoal pescou, coitados E com certeza eles comem os peixes, né? Morreu 40 kg de peixes Então a ideia é a seguinte, para o pessoal do SAI Ali na Praça Formosa dá para fazer uma caixa de contenção Lá em cima do morro, no começo da lagoa Uma tubulação pode ser dessa E a tubulação passar por baixo da água Dá um metro de profundidade só Coisa mais fácil Uma caixa de contenção, uma tubulação dessa E já existe na parte de baixo aqui Uma caixa de contenção Lá na Praça Formosa Então a água suja que vem do morro Contaminada, ela vai passar por dentro da tubulação Vai para baixo e vai embora A água que vem da mina Essa cairia na lagoa Esta é a ideia O Ronald pode ver isso para a gente Creio que não fica caro Um abraço Obrigado 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 Obrigado